Música Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Harvestella Para o episódio número 2 E bem, conseguimos aqui algumas informações e a gente precisa fazer o... Uh, na realidade A gente precisa pegar itens Aqui tinha um Got Returned Bell É um item que gasta? É Bem, a gente tem que fazer uma... Uh, eu estou gastando minha estamina Ok, vamos comer isso aqui para a estamina enchendo Tá, eu não vou ficar correndo muito Tá, aqui é a cidade Para onde é que... Ah, para lá, é É, 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 é É para cá que fica... A cidade, né Mapa Mundi No mapa mundi, o passar do tempo corresponde a quão longe você viaja Explore próxima vila, leave ou vá para o Nord Step Leave Village Tá, eu sei que tem item aqui, então eu quero pegar o item antes de eu explorar Porque ele vai enchendo... é Tá, aqui a gente tem um item Floor Hum Ok Vamos dar uma exploradinha meio que geral para ver se eu não acho mais nenhum item Porque qualquer coisa nesse começo do jogo pode me ajudar É, ó, a fome vai caindo Né, a barra de fome Uh, dá para descer Olha aí, ó Carob Seeds Nice Dá para mim voltar para a minha fazenda e plantar isso aqui ainda hoje Opa, ali, ó Tem mais um baú Eu posso pular na água? Não Tá Ah Só que restaura HP e fome também Ok Tá, ali eu já sei que tem um baú Ali Tem ainda parte de baixo da vila para mim explorar Tudo bem Vamos... Vamos pegar aquele baú Que eu já sei pelo menos que ele está ali E eu vou explorar a parte de baixo Stellar Wheat Seed Nice, mano Cara, isso é muito nice Então, tá Aqui embaixo É a área que eu ainda não explorei Beleza Tá Aqui não parece ter baú Aqui Aqui é um lugarzinho que podia ter um baú escondido É Rapaz Copper ore Eu não tenho ideia para que isso sirva Mas obrigado Tá, então vamos sair da cidade Acho que a saída mais próxima vai ser aqui Vamos entrar, né No mapa mundi E vamos então para... A floresta que deve ser aqui Não New York Step Na verdade não é floresta, né Uh, olha os monstros aí Eu posso lutar, cara? Eu quero lutar Quero testar o combate do jogo Mano Nossa, que negócio da hora Olha isso Caralho New York Step Normal Attack Black X LT mais dash Ah sim, para correr Um weakness Gathering and Mining Há áreas no campo que você pode obter itens ao usar estamina Você pode conseguir dois itens dessas áreas Que irão se encher no dia seguinte Hearthstone Ok Ow Olha, tem um baú Carob Seeds Oh, consegui carne Mais carne Mais um spot Para Da Lumber Lumber Move freely and then sleep É, tem que ficar só esperto com o tempo, né Ele pôs, gente É fraco aí Golpes de espada ou hits básicos Meet Grass Seeds Grow in spring, summer and fall on the farm Grass Seeds Ready to harvest in two days Então ali tem alguma coisa Tá, não sei o que é aquilo não, velho O resto Mano, esse maluco tem muita espada Ei, você não encontrou? São Omens Sim, foi visto na Spring Seaslight O pesadelo planetário Muito provavelmente sim Muito bem, eu tenho uma ideia Vamos nos reunir com Diantos e os outros Agora não parece uma boa hora para falar com eles Provavelmente é melhor ficar fora do caminho deles Meio que isso está aí para blocar a minha progressão Se pá Yep Ok Cara, aqui então a gente já fez tudo o que tinha para a gente fazer Quanta XP eu... Próximos de 20 Fala quanta XP eu tenho Pro Shades level 1 Fighter Equipamento Eu posso ter mais de um Job Talvez Na verdade não sei se isso aqui é Não, acho que isso aqui deve ser Equipamentos Tipo armadura e capacete Sei lá eu Então Se eu vir aqui agora Tem dois ingredientes Quatro sementes Um item de crafting Ok Harvesting eu já peguei dois, né Lumber Monolite Fragment Hearthstone E Copper Ore Inimigos eu enfrentei dois Attribute Weakness Lash Attribute Fire Attribute Lightning Attribute Fight Lightning Poison Vamos ser golpes de poison também Que vai ser... Uh, pera Eu deixei um para trás Monolite Fragment Hearthstone Eu não sei quantas Hearthstone Hearthstone São necessárias Para craftar o item Se isso aí não for um save point Muito provavelmente É um ponto de fast travel Muito provavelmente Tá, deixa eu voltar Para a minha fazenda Plantar as coisas que eu... Mail Cartas chegam na sua caixa de correio Algumas vezes cartas contêm itens As luzes da caixa irão notificar você Quando houver novas cartas Cadê ela? Uh Nem sabia que dá para fazer as coisas aqui Tá, eu não estou vendo a caixa de correio, cara Ah, é... Ah, é aqui Castle Lewis Times É, tipo jornal Castle Lewis News Objeto desconhecido Aterre... Aterreça em Leif Bom dia, cidadãos Ontem Um objeto cristalizado gigante Desceu sobre Leif E... Acabou Caindo na vila Felizmente Nenhum dos residentes de Leif Estava machucado O objeto Pensa posar Não apareça Não aparenta Posar nenhuma ameaça imediata Para a vida A não ser que O contato próximo Seja feito Por favor Fiquem tranquilos Que nossa divisão de inteligência Está investigando o incidente Mais uma vez Não se aproxima do objeto Castle Lewis Intelligence Division Esse Castle Lewis Deve ser aquele Que a gente viu no... No... Fala Na... Na de inverno, né Naquela dungeon de inverno Perto do cristal de inverno Desculpa Tá Ahm... Eu tenho cinco Dessas Quatro Dessas Três Dessas E uma Dessa Ou seja Nove Dez Três Spots Vou usar de Três Spots Então tá Então tá Com isso Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Vai ficar Vai ficar Vai ficar uma zona Isso aqui Dez Onze Tá pra lá Já não dá Ahm... Ahm... Tá Já é seis PM Mas tudo bem Doze E treze Tá Ahm... É pra mim ter Clicado pra cima Isso tudo bem É pra cima Que eu tenho que clicar Aqui Nossa, eu tenho que molhar Tudo ainda, né? Vai dar nada Vai dar de... Então, eu não tenho que encher Pelo menos, né? Ahm... Ok, com isso eu plantei Tudo, acredito eu Tá, vamos dar um Organize aqui Beleza Cara, deixa eu dar uma Exploradinha melhor Na minha fazenda Será que aqui vai ser Tipo Monster Barns? Cara, se for Isso é muito da hora Uh, eu posso ir Não, eu não posso Na verdade Não posso ir Ou não, na verdade Pra onde isso é que me leva Holy Então, vai ter alguma coisa Que vai me permitir Dar um dash Pelo visto Um teleporte Alguma coisa do tipo Se isso aqui Não me levar Pra aquela área Uh, aqui tem mais terra Só que eu não tenho Ela liberada ainda Isso aí deve ser Um ponto de travel Vai, é muito improvável Que não seja Então, eu não posso Cair Hum Ok Então, é Vai ter que ter alguma coisa De um dash Algo do tipo Bem, já são 8 horas Vamos Vamos pra cama Ó, aqui eu poderia cair Ou não Ah, não Não posso não O jogo não deixa Beleza Eu posso pescar? Você não pode pescar Porque você não tem Uma vara de pesca Pescar pode ser Uma boa Uma boa fonte De dinheiro Logo no começo Né Pra falar True Aqui também me leva Pra algum outro canto Mano, a nossa fazenda É muito grande Que é nice Oh, aqui vai ter uma ponte Repair bridge Eu preciso de um repair kit E de uma hora do meu tempo Pra pegar aquele item Aqui tem mais Lugar de E um baú O resto Fortify weapons Wind attribute Eu posso melhorar Uma arma minha Com o atributo do vento Ou seja Eu posso dar atributos Pra minhas armas Ó, fica marcado ali no mapa O ponto de construção Ali de cima Eu estranhei que eu tava subindo Mas que ponto é aquele? Daí que eu me toquei Falei, ah, é aquele que tá lá em cima Oh, tem um baú aqui Atrás da casa Ah, mais quatro sementes Ah, mano Aí, aí não tem condição, né? Minha sementa tá baixa pra caralho Eu não quero comer mais Floor Floor A toa, né? Ah, deixa eu guardar aqui Algumas coisas Cara, isso aqui Vamos guardar Isso aqui é muito bom Mas é de Os materiais Eu vou guardar comigo No momento Esses que eu peguei Wild leaf Vou guardar Ah, você eu vou segurar comigo E você eu vou guardar Tá Minha storage box Ela é bem pequena Mas o meu Inventário em si Também é bem pequeno Tá, vai dar pra costurar Aqui Sei lá O que que é isso Aqui é só uma Cozinha Dá pra subir? Dá Oh Você se sente com sono É hora de ir dormir Sabe por que eu tô em casa? Ah, porque eu não posso ir ali ainda É por isso Ah I see now Bem, bora dormir Então, apareceu um Alguma coisinha ali embaixo Na esquerda É que eu tô cansado? Noite Vai ter um evento Que a mina ali vai acordar? Que o Omen Ouvi um barulho alto Vindo da outra cama Agora eu estou acordado Eita, a mina tá brilhosa Checar eles Eles? Hum Não tem mais nada, não Erro Erro Voz sintética A normalia detectada No sistema de suporte de vida Pode causar efeitos irreversíveis no corpo Eita Ele acordou? Você tá consciente? Possivelmente a armadura Níveis de consciência do operador baixos Julgamento cognizante impossível Checando a composição da atmosfera Baixa quantidade de Gaia Dust detectada Corpo é afetado por a densidade de Gaia Dust Redificando Descartando o equipamento protetivo Waifu, 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 waifu Waifu É uma garota? A garota? A garota está dormindo pacificamente Melhor ir e chamar Kress imediatamente Eu vou ter que ir ou... Evento Evento Você tá dizendo Que havia um humano dentro daquela armadura de Omen Esse tempo todo? Ai, tem certeza que essa garota estava dentro da armadura de Omen? Estou positivo Justo Eu não vejo o que você teria Para ganhar Pintino para nós Faz sentido para ela Estar na armadura de Omen O tempo todo O tecido de sua roupa Não é nada que vimos antes Me pergunto de onde ela é Eu aposto que ela trabalha para eles Você não deveria deixar sua guarda baixada Somente porque ela aparece conosco, Kress Possivelmente eles são de outro planeta Um humano vestindo a armadura de Omen É bem suspeito Talvez o futuro Ia voltar ao passado Mas bem que eles estão espalhando a poeira Já chega, Ten Não há ponto em pular em conclusões Você iria... O que gostaria de fazer com ela, Kress? O que com certeza ainda está inconsciente Então precisaremos esperar e ver por agora Mas Kress Mas o que? Não podemos somente abandoná-la Podemos Ai, você não se importa, né? Porra, viver com uma princesa? Nem fodendo Nem fodendo que eu me importo Não podemos tirar É, tanto faz Não estaria colocando a minha vida em risco? Não podemos jogá-la fora, né? Abandoná-la Eu sabia que você viria dessa maneira também Deixarei ela em seus cuidados até então Muito bom Está bem tarde Vamos voltar para a vila Não abaixe sua guarda Sinto desculpas Eu irei voltar de manhã Para ver como as coisas estão indo Deixa eu adivinhar Ela vai acordar E ela vai chegar aqui no meio de uma comoção A Kress, né? No meio de uma comoção da mina Querendo matar eu Tchau por agora, hein? A garota da armadura Está dormindo pacificamente Pode ser uma boa ideia Pegar e dormir um pouco também Ah, ele mostrou a XP Que eu ganhei no dia Ok O quê? Onde infernos eu estou? Alguém está falando Eu estava investigando Red Então O que aconteceu? A minha armadura Ah, isso é horrível Seriamente O que é esse lugar? Ação da casa Ela foi para fora Ih, rapaz Cara, ela é muito bonita Holy O que? Não pode ser Uma nova Red Queen? Você acordou? Você Não estava dormindo Na outra cama? O que é essa roupa? Bom dia, hein Você acordou cedo Ah Ela acordou? Eu irei pegar o prefeito A roupa dela? Ela disse Prefeito? Eu tenho um mau sentimento Sobre isso Atchum Está frio aqui Também? Ou talvez Minhas roupas Sejam muito finas Tanto faz Eu irei voltar Para dentro Antes que eu pegue Um resfriado aqui Ah, então Você pode nos dizer De onde vem Senhorita Pode Aí Ela é do futuro Porra Pode me dizer Que ano estamos primeiro? Como? Que calendário Você usa? Lunar Gregoriano Não tenho certeza Como isso irá ajudar Mas Nós usamos o calendário Horian Fazendo ele O ano 855 Horian Eu nunca escutei dele Entretanto Tenho a impressão De que todos vocês Estão Levando a situação De maneira Liviana Nós falamos A mesma língua Então Pelo menos Isso funciona Para mim E você? O que você tem A ver com os Omens? Omens? Eu honestamente Não tenho ideia Do que você está falando Tira um sarro Hã? Den Chega Vamos escutar O que ela tem a dizer Obrigado Nós ainda não sabemos De onde você veio Eu Não descobri isso Ainda Eu mesmo Estou procurando Olhando para as roupas Que estão vestindo E a estrutura Das casas E eu não posso dizer Se eu vi Isso em algum livro De história Que eu li Entretanto Eu acho que eles Lembram Artefatos Do que chamamos De eras Médias De onde eu vim O que leva A desenhar Somente uma conclusão Compreensível Eu acho Que eu vim Para cá Do futuro Hã? O que quer dizer Com isso? Confie em mim Eu quero acreditar Que tudo isso É um sonho ruim Mas eu posso Ter que aceitar Que isso Como realidade É mais seguro Rir com os lunáticos Depois de tudo Onde está indo? Você irá pegar Um resfriado Assim Eu aprecio A preocupação Se minha teoria Estivar correta E eu estou Em fato E eu sou De fato De outro tempo Então eu tenho Que descobrir Uma maneira De voltar Eu preciso Fazer um plano Não somente isso Mas eu preciso Descobrir Por que a pedra Apareceu Nesse tempo Também Há muito Que precisa ser Feito E estamos Sem tempo O que eu acho Que ela quer dizer Com isso Ela é do futuro Não sei Mas tanto faz Não há ponto Em falar com isso Agora Eu deveria voltar Para o trabalho Você precisa de mim aqui? Não Pode ir em frente Ainda há coisas Que eu quero fazer aqui Entendido Não fique até Muito tarde Mas então Porque ela É do futuro Mas será que Todos os homens São? Ou o que? Né? Porque ela não sabe O que os homens Significa Pode ser uma nomenclatura Que O povo daqui Deu para eles Então Os vegetais Que você plantou Ontem Deveriam estar Prontos Agora Vamos ir E colhê-los O que? Já? Isso foi rápido? É um dia As carobs Esses Sementes particulares Crescem bem rapidamente De qualquer maneira Se não se importar Se eu der uma olhada Desde que eu já estou aqui Sure Anda Vamos afora Cara O foda é que eu Não consigo salvar Né? Velho Tipo Só 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 quando eu durmo Eu consigo salvar Isso é Sede Mas bem Esse vai ser um vídeo Um pouquinho mais curto Mas é Eu vou estar parando o vídeo Por aqui galera Se você gostou do vídeo Deixar aquele gostei Aquele favorito Para te dar na divulgação Comente embaixo O que você achou do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você não gostou Vem poder estar aí Me olhando para os próximos E se inscreva no canal Para estar dando aquela força Para mim Estar recebendo as atualizações Do seu timeline no YouTube Lembrando que Na descrição do vídeo Temos o Twitter E o Discord do canal Então dá aquela colada lá Mas é isso então galera Valeu Falou Fui Tchau Tchau